Eita moita rebelde, vai ser assim o nosso programa, tá escutando, tá? Eles estão aqui pra me ajudar a fazer o programa, pra gente saber um pouco da vida deles e mostrar a vocês o que é o verdadeiro forró, o verdadeiro artista. Gente, eu estou falando de Dossete e Naldinho Ribeiro. Quer conferir junto comigo? Aumenta o som, menino, é de vocês o nosso programa. Simba! Vai, Naldinho! Alô, Fátima, velho, que prazer imenso, tá aqui com você. Alô, Dossete, na hora. O sol do claro do sol vai despontando, por trás da montanha lá da senha. Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra, do goleiro, do que tá falando o galo. Eu boto a sela no lombo do cavalo, depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé. Eu vou levando a minha vida de galho, sou vaqueiro e vivo apaixonado. E o que vejo de belo no sertão é o gado comendo na colina, é o sorriso na boca da menina e os segredos que tem no seu coração. Meu corró e as festas de São João, Santo Antônio, São Pedro e São José. E o meu vício, você sabe qual é? Me perdoe, alô, meu Rio Grande do Norte. Sou vaqueiro, alô, vaqueiro, outro Brasil. Que prazer imenso, aqui com você, faz uma merda. Sou vaqueiro e vivo apaixonado, o porromba, que zanta e mulher. Naldinho Ribeiro, lindo Sete. E você, né? Chegando aí da sua casa. Chora, minha sanfona. Alô, Júlio Sete. É. O nome dele é Chico Sete. É Chico. Sanfone de Paim. E quando o claro do sol vai despontando, vou detrás da montanha lá da serra. Eu abro a porta e sinto o cheiro da terra, no coleiro do que dá quanto o galo. Eu boto a serra no tomo de um cavalo, e depois de tomar o meu café, por carinho, amor e muita fé. Eu tô levando a minha vida ligado, sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, vaquejada e mulher. Vivo apaixonado, por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado, e por forró, vaquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado, por forró, vaquejada e mulher. É só um chameiro Só um chameiro aí de fato Vai do certo Vai, Naldinho Chameiro Eita, fato, quem é que gosta? Hoje eu tô me sentindo, né? Só um rasgulando nessa ponta Esse escala vai bom Ô, Rosão Eu aproveito e te pergunto O que falar de Naldinho Ribeiro? O que falar de Dusset? Sem falar na elegância Venhamos e convenhamos O que falar de Dusset? Porque ele dá muito trabalho É grande cantor, grande compositor Mas dá um trabalho da peste Dusset Pois é, Fatinha Em resumo, estou hoje aqui No nosso programa Com a faculdade do forró Os músicos Que tenho certeza Que estão ligados agora No nosso programa Aproveito e tiro o chapéu Pra você, Naldinho Ribeiro Pra você, Dusset Muito obrigado E aproveitando também Pra o filhinho de papai Como é que você diz? Chico Sanfoneiro Chico Sanfoneiro O menino de pai O menino de pai Esse aqui, você disse Que eu tô no trabalho Esse aqui que diga Não, Chico é quieto Chico, nem saí Nem a mãe também E você é a supra-sumo Da comunicação Do Estado do Rio Grande do Norte Gostou, Naldinho? Eu diria o santo grau Da comunicação artística Do Rio Grande do Norte Principalmente em Natal Ah, não vou mais Nem terminar o programa Você tá ali Já tô me sentindo mesmo Já tô no solto Tudo isso e muito No ar Naldinho, e aí Como é que iam das coisas? Graças a Deus Tudo tranquilo Recomeçando aí Depois desse período Um pouco conturbado Da pandemia Mas agora Só alegria E continuar levando alegria Ao povo do Rio Grande do Norte Nação forrozeira Com certeza E você, Dusset Meu filho? Fátima Graças a Deus Eu acho que Quando a gente espera em Deus Eu acho que tudo Combina Empavoravelmente Pra gente Eu Travessei Travessamos essa pandemia Assim Descobrindo os verdadeiros amigos E Graças a Deus Não sobrou nada Mas também não faltou não Graças a Deus Não tem nada sobrando Mas também não tá faltando Graças a Deus Isso é bacana Isso é que é importante Demais Se viu de experiência Tudo que passou Com certeza Com certeza Um aprendizado Um momento de se reinventar Criar novas ideias Novas oportunidades E dar sequência A levar a cultura Do forró de pé de serra Da vaquejada Que é o que a gente gosta De fazer Isso aí ficou Marcado pra vida Ficou Ficou com certeza Assim No meu caso Eu acho que Olha só Seu Fernando Vou até falar nele Seu Fernando Ele fez um arraiar Na piscina De um prédio de 11 andais Seu Fernando Vila Conceição Vila Seu Fernando Vila Muito obrigada Pelo carinho Pela atenção E eu falo aqui Eu agradeço Em nome de todos os artistas Que eu tenho certeza Que quando procura vocês Vocês estão ali Com aquele carinho E nunca Aprenderam a dar não Não aprenderam a dar não Verdade De jeito nenhum Nosso cheiro aqui De todos que fazem o programa Fátima Melo O arraiar de 2020 Nós só fazemos um arraiar Num prédio sem ninguém Tu acredita? Do certo Tem um arraiar bombado Pra tu fazer aqui Eu digo, rapaz, aonde? Deu o endereço todo Coisa de Conceição Vila Chegue de nove horas Aqui pra começar Aí a gente começou Só nós na beira da piscina E botemos som Tá chegando ele Pelo telefone Tá só o Mi Rapaz Pois é Então são essas coisas Que a gente vê Que realmente, cara Existe mais gente boa Do que gente ruim Com certeza É uma pena Porque nós humanos Nós seres humanos Se tiver Cem pessoas num lugar Noventa e nove Te trate bem Bacana E um te desacate Tu vai esquecer Da beleza Dos noventa e nove Ficar na mente Só aquele que te destratou Não é? Com certeza E a forma De Conceição Vila E seu Fernando Vila Jogaram fora Com certeza Menino, vocês estão aqui Pra falar da vida do povo Ou pra cantar? Me diga, Naldinho Pra cantar, né? Pra levar alegria Pra cantar? Mas pra cantar Então, Naldinho Solta aí, meu filho Mostra aí que você sabe Muito obrigado Meu Rio Grande do Norte Pelo carinho Essa manhã é maravilhosa Segura a fase Amanhece na luz Da cantina Anoitece no meu coração Tanta terra Cabe nessa rima Só não cabe Minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nossos caminhos Eu quero todo o seu amor E todo mundo sabe Eu quero muito o povo Pra toda essa baia Eu quero nosso novo Pra continuar A fera que todo mundo morra E todo mundo morra Vem rasgando a bala Vem cuspindo a bala E mais nas espinhas Respirando o gás E aí Aí a minha natureza Não aguenta mais Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Fazer amor do paraíso Fazer a luz do teu sorriso É natural Correr atrás do teu Mudar sem juízo E viver contigo No jardim dos animais Fazer amor do paraíso Fazer a luz do teu Sorriso É natural Correr atrás do teu Mudar sem juízo Pois é E viver contigo No jardim dos animais Léo de Ribeiro É o cara da nossa mão Bora tomar uma agora Só se pôr agora Cuida Eu tô descendo pra lá Olha eu vou te esperando No bar tu bebe hoje Bora tomar uma, bora Só se pôr agora Cuida Tô descendo pra lá Vou te esperar no bar Se o guarda te mudou Se a mulher te deixou Bora tomar uma Se o teu time ganhou Se perdeu, se empatou Bora tomar uma Se o cartão que bloqueou Foi a conta que atrasou Bora tomar uma Se a chuva já chegou Se o trapio tá calor Bora tomar uma Bebe hoje Bora tomar uma Bora Só se pôr agora Cuida Eu tô descendo pra lá Olha eu vou te esperar no bar Bora tomar uma Bora Só se pôr agora Cuida Eu tô descendo pra lá Olha eu vou te esperar no bar Olha eu vou te esperar no bar Do bar tu bebe hoje Bora tomar uma Só se pôr agora E mais o que E mais o que Historiador Historiador Poeta E por aí vai Falta adjetivo Eu sei que ele é tudo isso e muito mais Ele tá te pagando quanto? Aí é Cheio Maria Que menino desse sacostinho tá danado Fui profundo Aí é só amizade Das antiga Do sete Essa música Não vou nem perguntar quem é o compositor Sim Mas como é o nome dela? É... Bebe hoje Bebe hoje? Bebe hoje Bebe hoje Fale do sete Eu vou te dizer Surgei pelo seguinte Eu vi duas músicas Que tem um começo assim ó Eu tô com saudade Tá ligado? Esse Eu tô ligado Aí eu digo rapaz E aí ficou legal Porque a outra Outra cara Foi outra música Mesmo começo Ficou legal Eu digo assim Mas é Os caras tão nesse negócio Fazer muita putaria né Eu acho que o cotidiano mesmo Da comunidade É um negócio legal Aí tem uns camaradas Na minha rua Já amanhece Na sexta Ou no sábado de manhã Bebe hoje Um com o outro Eu digo Olha que negócio legal Bebe hoje Manga rosa Ninguém sabe quem é Era que esse Puleiro que fazia isso Eu digo Tá aí vendo Pronto Ei Bora tomar uma Bora Só se for Agora Cuida Eu tô descendo pra lá Eu vou te esperar No bar Tu bebe hoje Fica assim Tô descendo pra lá Tô descendo pra lá O cara sempre diz isso né Com certeza Aí eu fiz esse refrão Aí chamei Beto Beto Cunha Pra gente Sentar e elaborar Tipo assim Porque hoje Os cachaceiros Eles só querem um motivo né Ou de bem ou de mal Não é Chico Aí Beto passou Um ao menos 15 dias Aí de fundo Ele pegou o lego Bora Beto Bora Aí fui eu Fui eu e Beto Por que você perguntou Por que você perguntou a Chico Por que você perguntou a Chico O que Chico tem a ver com isso A melodia foi Chico que fez Ah sim Continue Eu fui a puxada E Chico foi que fez a melodia Já tava fofocando aqui nos bastidores Que se Chico Era cachaceiro Ah meu Deus Chico mais pouco Porque ele é motorista Motorista do conjunto Aí não pode beber Aí não pode beber Aí é um time completo Aí então Beto foi lá pra casa Chico fez um verso Eu fiz outro Zito fez outro E gravou Aí nós um dia Não tava nem pronta Nós fizemos lá na TV Manivela Convido a todos Pra assistir a TV Manivela Toda quarta-feira A partir das 19h37 Em ponto No Youtube né E vai tá lá O que é que a gente vê tanto lá? Fátima você Lá vai ver o seguinte Já viram você lá né É eu sou Chico Já viram você Sou Chico Naldinho Ribeiro Naldinho Ribeiro Já também Já foram lá em casa Foi sim Pegaram o homem na toca Pra mostrar o Naldinho Pra você ver viu Me pegaram Fizeram comigo aqui no Clube Atlântico Nem foram lá em casa Demoraram mas chegaram lá É um ano de setembro É porque eu queria pegar ela em casa Pra mostrar as panturrilhas É Perna bonita aí Foi lá Então Lá na TV Manivela É Histórias Curiosidades Histórias nordestinas Uns contos Por isso que Essa música Esse negócio Bebe hoje Porque é uma É uma curriqueira De todo canto Ei bora tomar uma Bebe hoje Mas Já ligaram pra você falando Passa pra mim Cabra da peste Rapaz Essa composição que eu preciso É impressionante A primeira pessoa que ligou Foi um rapaz da Bahia Chamado João Júnior Lá de Cruz das Almas Queria a liberação Eu digo Tá Júnior Eu vou registrar Ele e vou liberar pra você Legal Aí liberou Aí essa música Chegou no No TV Padre Cícero Lá de Juazeiro do Norte Quero mandar um grande abraço A Bulhões Um cabocular Conheço Conheço Ele tá aqui no Natal Ele tá aqui no Natal Aí Bulhões Tá à frente do programa Como âncora E mais dois companheiros E eles começaram a brincar Toda banda que chega lá Pé de Serra Teclado Toca essa música Coisa boa Nisso O Falcão Viu Certo Falcão O menino é menino Falcão humorista Ele viu E pediu a liberação também Eu digo Tá liberado Não pode gravar O som foi incondicional do Falcão Aí depois O que eu não acreditei Fátima Foi O Alcimar Monteiro Ligou pra Beto E por que você não acreditou? Eu vou lhe dizer por quê Porque Alcimar é muito Muito cuidadoso Muito minucioso Demais Com a linguagem Da nossa música A nossa nordestinidade E eu sempre vejo ele Às vezes Ele bate muito forte Quando vem aqueles cantores do sul Fazer nossas festas juninas Os nossos carnavais Porque nós temos carnaval aqui Nós temos nossas canções juninas E o bom é que ele tem razão Vou logo assinando embaixo Pior que ele tem razão mesmo É Eu vi uma vez ele dando uma porrada Na Paula Fernanda Que ele fazia o arraial Alcimar Monteiro É Alcimar Monteiro É, ao tempíssimo Demais E quando ele pediu pra gravar essa música Rapaz Tanto é que Cascavel queria a liberação E caninana Exclusiva da música A exclusividade da música Aí nós fizemos esse parênteses Olha Se você deixar o Alcimar Monteiro Lavar Isso no contrato Se você deixar o Alcimar trabalhar e cantar a canção Nós fazemos qualquer negócio com tudo Porque eu acho que a intenção O dinheiro é muito bem-vindo sempre Mas a gente não pode colocar ele à frente Dos nossos propósitos Não Com certeza Não Porque a gente Olha Alcimar cantar a música do camarada Não é fácil Você não é só o orgulho do nosso Rio Grande do Norte E do Nordeste Você Não tô aqui pra jogar confeta não Vocês me conhecem Sabe Porque eu falo mesmo Eu rasgo o véu Então você é o orgulho do nosso país Mas que ela adula Me adula Não Que eu não tenho motivo pra isso não Por quê? Ele tá me devendo uma música Faz um ano e pouco Que eu tenho um chique de testemunho Eu vou dar uma sacola de música pra ela É Vamos Gente Agenda aí Marca aí Naldinho Quais são os projetos aí Depois de uma crise tão violenta Com todos nós Agora Da sequência, né No trabalho Trabalhar pra resolver os compromissos Que ficaram um pouco pra trás aí Mas acima de tudo O pior já passou E agora é cantar Levar alegria Todo o povo Brasileiro Brasileiro Então Se você tá aqui pra isso Vamos cantar, meu filho? Vamos cima dos sete Sol maior Bora, Luquinha Na bruma leve das paixões que vem me deu Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo No teu cavalo Perdo do cabelo ao vento E o sol pariu das nossas roupas no varal Pode ser Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Segura, minha amiga Segura, minha amiga patroa velha A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te aluncio dos sinos das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Ai, agora deixa eu falar de um casal maravilhoso também que estão aí deitadinhos Mas vindo o nosso programa Me ajudando a distância a fazer o programa Que é esse casal empresário Denise e seu Eduardo Lá do Mercadão dos Calçados Está me calçando, viu? Olha aí, Duceto Está me calçando, viu? É por isso que eu fui tu tão grande Mercadão dos Calçados Onde você tem o calçado que cabe no seu pé e no seu bolso Então não deixa de... No Alecrim, sim No meu querido Alecrim Bem no centro do Alecrim Mercadão dos Calçados Denise e seu Eduardo Bom, Xeri, obrigada pelo carinho, pela atenção Ah, deixa eu mandar um abraço aqui Bem grande também Para um grande jornalista Paulo Tassísio Eu costumo dizer que Paulo Tassísio é a faculdade do jornalismo Paulo Tassísio Muita propriedade Pense numa pessoa Que é simples Paulo Tassísio Meu carinho para o senhor, tá? Meu carinho para o senhor tira o chapéu Ok? Ah, vamos mandar um abraço para o Zé? Vamos mandar um abraço para aquele ingrato? Vamos Eu chamei minha filha agora Sábado É difícil Aquele ingrato Vamos para o programa do Patinha, meu filho Ela lhe chama tanto Pois é E você nunca vai Ele diz Mas do certo Porque tu só me pega nos dias rins Que é na segunda-feira E qual é o dia bom? O que é pra ele? Diz que é na segunda-feira Diz que é na correria Mas ele tirasse um tempinho para vir no nosso programa Querido Olha, todos nós temos um carinho muito grande com você Então venha um dia Venha me ajudar a fazer o programa Naldir Ribeiro Tá aí É É o que, Naldir? Trouxe até o menino hoje Pois é, Naldir trouxe até o menino Naldir manda um beijo para o Zé Alô, Zé Um abraço Sempre bom participar Ô, Zé da TV O cheiro, bicho Eu não mando abraço, não Eu mando o cheiro Mas venha no programa da Patinha Vim Ah, deixa eu aproveitar e mandar um carinho especial também Para toda a diretoria aqui do Atlântico Muito obrigada A todos os diretores aqui do Atlântico Meu carinho Olha que o mês de junho tá chegando, vai Vai ser só fartura do sério Eita, Naldir, bom demais Eu sinto que falta, eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Bora, Naldir Mas eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E um xodó pra mim Safadinho assim Que alegre o meu viver Eita, Forrazão Programa Fátima Nelo Carimbo Nacional Cultura Natalense Sêne Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Mas eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E um xodó pra mim Safadinho em paz Meu xodó pra mim E um xodó pra mim Que alegre o meu viver Ei, Forrazão Chico Mago Chico Mago Chico Mago aí, vai Vai, Naldir Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer E um xodó pra mim Que alegre o meu viver E um xodó pra mim Que um xodó pra mim Que alegre o meu viver Chamega, vai, Naldir Lucas Poxa, tá falando, meu filho Na banderola Vai, Lucas Isso é o São João Chegando já Atecipado aqui Do nosso programa Isso é só aquecimento Sabe qual é a vantagem? Que o nosso programa Mostra o que você quer ver Esse é o diferencial Do nosso programa É só isso O São João ainda falta o quê? Dois meses, três meses? É isso? E a gente já tá Dois meses É E a gente já tá aqui, meu filho O farró Sacudindo O chinelo Azar pra gata Chachiana Azar pra gata Agora vocês vão me dar licença Naldir, me dê licença Sabe por quê? Olha meu look Carol, pronto Entrega, gente Se você quer um look assim Olha só Moda praia Moda infantil Moda masculina E moda feminina Na Carol, pronto Entrega Além de você Ter um look Que você está querendo Pra revender Você também tem preço Amiga Vira patroa Do sete Estão falando o quê De Carol? Tu passasse lá Foi Passasse lá É por isso que eu me vejo bem É por isso que meu look É arrumado Vem pra aqui Vem pra aqui Não chega Eu tô tremendo Quando ela disse Que tinha passado lá Aqui também Com o padre Zé Carlos Camisa Caça E até Essa jaqueta Assim Bem Dedando e cagou Leamente falando Se até do sete Fica bonito Imagine você Querida Com o padre Zé Carlos Aquele abraço Aquele cheiro Carlinho Cabarré Sempre que eu passo lá Olha a camisa Vamos aproveitar E mandar um abraço Pra dona Cristina Também Pra o empresário Também Seu Carlos Que é o esposo Dona Cristina Nesse caso é o empresário Dona Cristina e seu Carlos E não podemos esquecer De Redondo Que é o gerente Da Carol Pronta entrega Pra te dizer o seguinte Tem muita gente Se dando bem Graças a Deus Comprando Na pronta entrega Da Carol Não tem isso De ir lá fora Mais não Não tem O preço lá embaixo Para as pessoas conveniadas Do sete Porque vai perder tempo Indo pra outras cidades Do sete Porque aqui tem Sim Na zona norte Carol Pronta Entrega Se lá em Caruaro Tem Na Carol Pronta Entrega Também tem Se em Portalesa Tem Na Carol Pronta Entrega Também tem Na Carol Tem moda 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 Fit Se também Tem plus size Não acredito Em conversa De ninguém Tudo que lá fora Tem Na Carol Pronta Entrega Sem Quero aproveitar Também mandar um abraço Aqui pra todos vocês Aí da cidade De Parnamirim Tá Pra minha amiga Poderosa Dona Alda Leda E pra o prefeito Taveira Um cheiro Pra todos vocês Aí da Câmara Municipal Todos vocês Aí da cidade De Parnamirim Menino Dá licença Que eu agora Vou baixar Ali em Monte Alegre E quero aproveitar E mandar um cheiro Aqui pra ex-primeira-dama Dona Aparecida Meu carinho Pra senhora Dona Aparecida E também Pra o ex-prefeito Seus Rodrigues A turma fala Ah Severino Rodrigues Pois é Severino Rodrigues Pronto Me corrigiram Eu já tô Sendo corrigida E também Pra o prefeito Atual André Porque eu não aproveito E não mando pra todo mundo Aí da cidade De Monte Alegre Cheiro pra vocês Eu agora vou lá Na cidade de Itaipu Menino Eita bichinho Vou pra cidade de Itaipu Mandar um abraço Aqui pra ex-casal Empresário Certo Dona Mara Poderosa Maravilhosa Um cheiro pra senhora Ex-primeira-dama Da cidade de Itaipu E pra o seu esposo Bastinho Ex-prefeito Da cidade de Itaipu Pra todos vocês Aí da cidade de Itaipu Qualquer dia desse Eu chego aí Pra fazer uma visita A vocês Dona Mara Um cheiro pra senhora E seu bastinho Tá Continuem com Deus Unidos E com esse coraçãozão Que vocês têm aí Abraçando todo mundo Que procura vocês Eu hoje vou sair Pra noite Eu só quero curtir Quero encontrar Com alguns amigos Pra me divertir Porque eu não tô A fim de andar À toa Por aí Porque hoje é sexta-feira É dia de rolar E comigo é só alegria Mas eu vou na fé E se a vida é passageira Eu quero é mais Aproveitar Ainda bem que tem Tem um forrozinho Pra nós dançar Ainda bem que tem Tem um forrozinho Pra nós dançar Por quê? Ser feliz é tão simples Ser feliz é tão simples Ser feliz é tão simples É só viver Curtir a vida E deixar a vida levar Ser feliz é tão simples Ser feliz é tão simples Eu sei Ser feliz é tão simples Ainda bem que tem, tem Naldir Ribeiro pra tocar Ainda bem que tem, tem Forró do Sete pra tocar Ainda bem que tem, tem Chico Sete pra tocar Ainda bem que tem, tem Botamelo pra apresentar A minha presente, minha madrinha Vai do Sete, Chamega, bichinho Tô madrinha, tô chique Olha, você não imagina Eu comecei esse programa Mas não tinha nem ideia que ia ser promovida Madrinha de do Sete Menino, você viu Naldinho? Tá chique Naldinho Do poeta Eu vou demorar mais por aqui Eu vou ficar por aqui, não vou mais ir embora Mas eu sempre digo que você, Fato Você fala no programa do Zé Fato, querendo ou não, é madrinha de artista natalense E mim também, viu? Com certeza Eu digo assim Agora, de Naldinho, de Naldinho Eu vou ficar calada Porque Naldinho, praticamente assim Eu não tive, mas é um dos meus filhos Certo? Um dia eu vou contar Um dia eu vou contar Renilto tá gritando ali, meu filho Que ele é o mais velho Renilto ficou com ciúme, Renilto Então teve um período que eu tava gravando E Naldinho ficou lá em casa vários dias A gente ensaiando Tô dando despesas Ainda bem que ele lembra Então eu fiquei devendo esse favorzão pra Naldinho Ribeiro Você não me deve nada Já faz muito tempo E falar nisso, vamos falar com o menino Como é o menino de papai, não? O menino, como é que você é? Você é Chico Sete Chico Sete, o menino de papai Esse gordinho saliente, o menino de papai Lembrando que Juninho foi um dos primeiros guitarristas da minha banda Verdade, 2010 2010 foi Gravou, participou do meu DVD Poxa, que legal Guitarrista, sanfoneiro, uma é completa E aí, menino, como é Depois de tanto sofrimento Retornar agora Com força total Agora é alegria, né? A alegria duplica Porque agora a gente Tá de novo trazendo alegria Tem um gosto de quero mais? É verdade, um gosto de quero mais Trazer alegria depois desse período triste, né? Trazer alegria de novo Você quer agradecer alguém? Você tem algum patrocinador que você queira falar? Fique à vontade Gostaria de agradecer à Atual Music Eletrônica Meus parceiros, estamos sempre juntos lá Onde é que fica? Fica na Tomás Landim Ali em frente à Caixa Econômica Certo, como é o nome? Atual Music Eletrônica Ok E mandar o abraço de mamãe, né? Abraço pra mãe, pra minha esposa Como é o nome da mamãe? Miriam Dona Miriam A senhora não tem ideia O que do certo tá dando trabalho aqui Só a senhora mesmo Botando o cabrecho E amarrando no pé da cama Conversa, mulher Conversa Ah, deixa eu aproveitar O seu irmão Mandar o alô pra Raul Raul Um cheiro pra você, Raul Alguém tem que trabalhar nessa família, Raul E você foi o escalado, meu filho Um cheiro pra você Raul tá gravando no Brasil Vamos deixar as redes sociais, por favor Arroba Chico Underline 7 Lá no Instagram Pode seguir Tem todos os contatos lá E arroba Forró do 7 Que é o Instagram do Forró do 7 Aí lá tem todos os contatos Tanto meu quanto de pai E vamos fechar show Olha, eu quero te agradecer Muito obrigada Josimar, seja bem-vindo Você, como é que tá? Tá já com uma banda? Tá com o trio? Tá acompanhando o Naldinho? Me fala da sua vida, meu filho Aí, vá É, tô acompanhando com o Naldinho, né? Também Certo Freelance também Raimundão do Forró De Parnamirim Osferas do Forró Osfera? É Quer deixar o contato do Osfera? Pode ficar à vontade É, 88234546 Fala com o Raimundão Raimundão do Osfera É Em Parnamirim De Parnamirim Sempre que pode, Naldinho me chama também Você é casado? Eu carrego ele Casado Manda um abraço pra mulher Senão tu vai ficar do lado de fora Maria Maria, um abraço Tudo bom? Só isso Só isso Maria Ele te ama Pronto Ele mandou pra esposa dele Gente Como é o nome da sua esposa? Dani? Dani Um cheiro pra você Mais alguma coisa que você queira agradecer a alguém? É... Cecília Bujinganga, né? É quem... Que fica onde? É, fica na Cidade da Esperança Rua Campina Grande Número 33 Ela patrocina a gente também Ai, que legal Continue acreditando na nossa cultura, viu? É... Como é o nome? Cecília Bujinganga Cecília Bujinganga Eu gosto dessa história Eu gostei também Eu gostei Eu gostei Isso da música É minha cara Isso da música Vamos falar com o Zabombeiro Não, vamos falar logo com o Luquinha Luquinha, me diga uma coisa Luquinha Seu pai hoje trouxe esse presentaço pra gente Aproveita, manda um cheiro pra sua mãe Diga, mãe, um beijo Luana Meu nome dela é Luana É Luana? Luana Luana Um cheiro pra você, maravilhosa Obrigada por você ter deixado seu filho Me ajudar a fazer o programa, tá? Tá É, foi, foi É Voltou à escola porque senão não dava tempo de Fiquei preocupada de chegar da hora Me diga uma coisa Você vai tocar Não, mas a mãe disse Leve ele que ele gosta Ela sabe que ele gosta O nome da minha professora é Tia Tatiana Então manda um cheiro pra ela Pra ela dispensar aí Foi uma causa justa Beijo Beijo Ei, você gosta de tocar sanfona? Bateria Bateria mesmo Ele gosta de bateria Bateria Não quer sanfona? Ah, gosto de qualquer um Ele gosta da vida artística É, é, cantar Você quer cantar? Ah, eu não sei muito não Mas qual é a que você sabe? Eu não sei muito Eu me perdo Você gosta de acompanhar seu pai? Gosta de acompanhar seu pai? Gosto E gosta de tocar? Às vezes A panderola Eu gosto da panderola Às vezes eu boto a panderola no chimbau Então obrigada, viu Luquinha? Seja sempre bem-vindo, meu lindo E vamos pra o senhor O senhor é de... Macau? Macau Macau Chico Mago Chico? Mago Mago Chico Mago Mas de Mago o senhor não tem nada Não tem não Agora é Chico Largo Eu acho que é Chico Largo O senhor trabalha em alguma banda? O senhor tem alguma banda? Algum trio? Não Não Eu toco aqui com o Naldinho Ele é fabricante de instrumentos É? É? É zabomba Fabrica zabomba, carrom Vamos deixar o endereço Talento Talento Você tá precisando aí de uma percussão Olha aqui O senhor já tá chegando Do zabomba É, do zabomba aí De uma percussão arrumada Garantida Vamos deixar Vou falar com Chico Mago 9995 Aí 3350 Vamos dar um cheiro aqui pra minha esposa Ai que legal E pra Gilma Como é o nome dela? Gilma Dona Gilma Um cheiro, dona Gilma Muito obrigada, viu? Por a senhora ter liberado o esposo Pra me ajudar a fazer o programa Muito obrigada mesmo, viu? Tem que pedir permissão, né? Claro que se não Oxe, as mulheres não são queimando? Gente, vamos cantar Salte o som Nem uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você, Danilo, disse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor Fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Oh, meu grande amor Diga pra mim Onde estás? Conta pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Oh, meu grande amor E eu nunca pude imaginar Olha, também quero deixar o meu carinho, o meu abraço para uma pessoa muito especial também Ou melhor, para um casal muito especial Que é para o Bispo Francisco de Assis e sua esposa, Dona Margarida Quando a gente fala em sanfona, a gente lembra do Bispo Francisco de Assis, não é isso? Sanfoneiro Sanfoneiro bom E cantou também, né? Bispo Francisco de Assis e Dona Margarida Meu carinho para o senhor também Tiramos o chapéu para o senhor e sua esposa Pois é, o Bispo Francisco de Assis, eu tenho muita admiração pelo seu trabalho de evangelizar com a sanfona Mostrando essa nordestinidade E eu acho que é isso Engrandecer e louvar e sair desbravando, pregando o evangelho Não tem formato, não tem modelo É uma sanfona, um zabumba, um triângulo E desse agrada de tudo isso E a simplicidade do Bispo Francisco de Assis Não existe uma pessoa igual Nunca vi daquele jeito A simplicidade, a humildade É verdade Inclusive eu tento dar música pra ele Quem é aquele forasteiro Retirante e peregrino Que caminhou desde menino Nas catingas de Israel Senão filho de Maria E de seu Zé Carpinteiro Ele era dono do mundo inteiro E o antuídeo do céu E quem é quem, ninguém é ninguém Desperta a gente e brevemente ele vem Quem é quem, ninguém é ninguém Desperta a gente e brevemente ele vem E aí Bispo Do 7 já deixou? Prontinha pra o senhor A canção É só eu chegar e cantar agora Naldinho, vamos cantar Vamos embora Então Naldinho Ribeiro e do 7 Solta o som Mas eu tenho segredo Menino na careta do peito Que a noite passada quase que sem jeito Vim na madrugada e arreglar Quando o amor diferente estava no meu braço Olhei no espaço e vi lá no céu Estrela cadente se muda E eu lembrei das palavras do sul De amarei para alguém E tanto, tanto me amou Grande, ó, já eu tinha aquele abraço Que frutou no meu braço Sentou no meu braço E nós sem nem nos confidenciamos Sem esse tal Lá, 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 Com a estrela cadente se mudar Eu lembrei das palavras dozes Que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto, de amor Me beijou como ninguém Que flutuou nos anos Pra se abusou dos anos Pra nos nossos segredos Confineciando Sem excitar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Ê Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Eu tô tacendo pra lá, nega, vem Olha, eu vou te esperar no bato, bebe oi Bora, toma uma, bora, bora, bora Só se for agora, cuida Eu tô tacendo pra lá Olha, eu vou te esperar no bar Se o guarda te mudou Se a mulher te deixou Bora, toma uma Se o teu time ganhou Se perdeu, se empatou Bora, toma uma Se o cartão te bloqueou Foi a conta que atrasou Bora, toma uma Se a chuva já chegou Se tá frio ou tá calor Bora, toma uma, bebe oi Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Eu tô tacendo pra lá Olha, eu vou te esperar no bato, bebe oi Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Eu tô tacendo pra lá Programa, foto da mel Eu vou te esperar no ar Canção do forró do sete Música do trabalho Tão trabalhando Pouca de gente ajudando nós O negócio crescer Show! Se o aumento receber Eu digo, bora, toma um Mas o menino nasceu E se a família cresceu Bora, toma um Mas se não tá fazendo nada Nessa preguiçada Nada nega Bora, toma uma Mas se tá querendo coisa E a mulher só quer brigar Olha, eu vou te esperar no bato, bebe oi Bora, toma uma, bora Só se for agora, cuida Eu tô tacendo pra lá Chico Mago Olha, eu vou te esperar no bato, bebe oi Bora, toma uma, bora Eu digo, só se for agora Cuida, fatinha Tô tacendo pra lá Mulher Olha, eu vou te esperar no bato É Chico Santo na safona É lançamento Alô, Beto Bum É meu parceiro, vem nessa canção Lançamento, bagou uma foto da mel Aqui é o carimbo É o nome, que o nome É sim O nome da música Aqui é o carimbo Passei, foto da mel É do 7 Do 7 Vamos deixar as redes sociais O programa que você faz Tudo que você tem direito Primeiro eu quero agradecer a audiência desse teu programa Que isso, agradeça a Deus É um carimbo assim de Natal, muito forte A audiência E agradecer a galera que tá copiando essa música Vamos copiar mesmo, botar pra quebrar Ô gente É, e nos visite lá no nosso YouTube Da TV Manifela Toda quarta-feira tá lá um programa de curiosidade É, 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 costumes Que horas? 19h37 em ponto Ali Eu aí, Chico, fazendo a produção Moedissola Filmando, gravando, fazendo os cortes Saltando umas vinheta, uns dingos bacanas Tá lhe comendo muito caro? Não, não, não Corra a boca Corra a boca, não é? E nos siga lá no Instagram Forró do Certo Arroba Forró do Certo Meu amigo, eu quero te agradecer Agradecer ao seu filho Agradecer ao outro filho que não veio Porque está no estúdio Trabalhando, Certo Quero te agradecer também Do Certo Um abraço na sua esposa Eu que te agradeço Diga a ela que Eu tô mandando um cheiro É a você, muito obrigada, viu? Muito obrigada Ao senhor também, muito obrigada Um abraço em toda a família Luquinha, meu filho Um cheiro bem afetado E Naldinho, vamos falar de você Pois é, rapaz Tô feliz demais de reencontrar você Reencontrar essa turma bacana Tudo recomeçando, né? Esse novo início Aproveitar e deixar aqui o meu Instagram Que é Naldinho Ribeiro Oficial Agradecer ao povo do Rio Grande do Norte Só alegria daqui pra frente Só gratidão Naldinho, se querem lhe levar Só o trio Você vai só o trio Se querem a banda Você vai a banda Vai De qualquer forma A gente dá um jeitinho Pra fazer a sua festa Tá ali participando, né? Com vocês Todos os contatos imaginários Telefone Tudo, tudo Hoje em dia eu acabo Botou no Google Encontra tudo A vida da pessoa É verdade Mas o meu Instagram É, como eu falei Naldinho Ribeiro Oficial A pelo youtuber também tem Naldinho É uma história aí De 14 anos Trabalhando aqui No Rio Grande do Norte Levando a boa música Tive a oportunidade De ir na Paraíba também Então é isso aí Graças a Deus Da sequência, né? Se expandir Nesse novo recomeço Quero te agradecer Naldinho Muito obrigada Seja sempre bem-vindo Quero agradecer a você Que ficou aí do outro lado Me ajudando a gravar Esse programa Fazer esse programa Porque eu quero que vocês saibam De uma coisa Esse programa não é da Fátima Mello Esse programa não é dos artistas Que vêm se apresentar aqui Esse programa é de Deus Feito pra vocês Ok? Muito obrigada mesmo Muito obrigada Obrigada, galera Você está com mais uma mão Olha o São João chegando, gente Que sorte o som E quantos arquivos E os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram em vano Outros varão Cortou-se caindo seco Nos olhos da minha mão General, ponta-cabeça Na ponta dos esforão Oi! Afolhado não me toque No medo da solidão Veneno meu companheiro Desacata o cantador E de equivocar no primeiro Eu assumi o meu amor É quando o vento sacode a cabeleira A duça toda vermelha O oito cego vagueia Procurando por um É quando o vento sacode a cabeleira A duça toda vermelha O oito cego vagueia Procurando por um Correia Um, dois, um, dois, três Ei! Ei! Camaldinho Ribeiro e do Sete Arrepiando! Quando é que ontem os séries eram velhos Quantos elementos amam aquela mulher Ontem someram em vano Outros varão Oh! Todos caem secos nos salvos da minha mão Primeiro do de cabeça Se a ponta dos esforão Olhado não me toque o medo da solidão E veneram em vano E veneram no banheiro Desatado com o tatu Oh! Todos caem No meu amor Quando o vento sacode a cabeleira A duça toda vermelha E o olho cego vagueia Procurando por um Quando o vento sacode a cabeleira A duça toda vermelha Olho cego vagueia Procurando por um 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 Dois Um, dois, três Programa Fátima Belo Show As manhãs de domingo mais feliz e mais alegre Conectado Canal 3 Batia Show Onde? É na TV Bona Hihi! Enquanto os aqueles olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram vermo Outros verão Outros que caem seco nos olhos da minha mão E genera a ponta cabeçando na ponta dos esforão A folha do novo foco no medo da solidão E veneno no meu companheiro desacabotador E desimboca no primeiro Vem meu poeta do set cantando comigo Quando vem sacode a cabeleira A duça toda vermelha O olho cego vagueia Procurando por um Quando vem sacode a cabeleira A dança toda bebedeira O olho cego vagueia Procurando por um Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Um, dois, três Pai, pau, deu-rever Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau